Colocar um projeto da redução da maioridade penal quando fecha junto com o Júlio da Serra no Senado para que se altere o Estatuto da Criança e do Adolescente. É um agastudo que isso aconteça. E no mesmo ano em que nós temos esse ataque contra a juventude que só tem a intenção de encarcerar a juventude negra da periferia, o governo Dilma corta milhões da educação e promove cada vez mais a privatização do ensino superior. Ao mesmo tempo, nós temos aqui em São Paulo o governo Alckmin privatizar a Sabesp e fazer com que várias escolas fechem porque não tem água nem para fazer a merenda e nem para ter água no banheiro. Isso é um absurdo. E é por isso que nós temos que dizer em alto e bom som que os estudantes vão se ligar com os trabalhadores e paradisar o Brasil inteiro numa grande grave geral contra Dilma, contra o Levin, contra o Cunha, contra o PSDB e contra também esses que se dizem que estão no mesmo caminho que é o BNDB. E é por isso que a juventude que está aqui hoje reunida está formando as forças para nós fazermos uma grande paralisação no Brasil. Nós não vamos aceitar os cortes que ativa a paz da educação. Nós não vamos aceitar a redução da maioridade liberal. E nós não vamos aceitar a crise da água. A solução para isso é uma greve geral.